Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal do Choojohn, e hoje vamos jogar mais um game, é... e hoje vamos... Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Choojohn, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Choojohn Fight, e o game da vez é mais uma vez o Fighting Vipers, dessa vez nós vamos jogar com mais outro personagem, né, para conhecer, para mostrar mais um pouquinho desse game sensacional. Já fizemos um game dele, uma gameplay dele recentemente, né, e hoje vou jogar mais um pouquinho dele, para vocês verem mais um pouquinho desse jogo sensacional, né. Estamos vendo aí a abertura dele, todo em full motion, a pele inteira, ao estilo das aberturas dos games da série Tekken, né, foi uma coisa muito bacana, uma adição bem legal da série. Esse game, como eu mostrei no outro vídeo, ele tem diversos caminhos para escolher, vários personagens para serem abertos, né, mais uma influência dos jogos da série Tekken, adicionados aí a gameplay deste jogo sensacional. Bom, o vídeo não é de bate-papo, o vídeo é de pancadaria, então bora lá. Mais uma vez, estou fazendo a captura de forma rápida, né, usando a placa de captura, para fazer uma coisa assim mais dinâmica, com menos edição, né, para a gente poder criar uma certa quantidade maior de vídeos desse estilo Tio John Fight. Se a galera gostar, a gente vai seguindo nessa pegada. Se não gostar, a gente volta a fazer vídeos editados, né, com uma demorazinha um pouquinho, né, porque toda edição demora, consome tempo, né, então não dá para produzir vídeo conteúdo daquele jeito, de forma tão rápida. Como vocês veem, né, agora dessa vez, eu tenho já os bonecos todos abertos, né, e eu vou jogar aqui agora com a Janet. Olha, tem até o carro do Daytona, eu receio aqui aberto já. Vamos com a Janet. Vamos com a Janet. E aí, já abrimos os caminhos todos, né, vamos abrir a parte aqui, ó, que eu queria abrir, dos personagens secretos, vamos lotar só contra personagens secretos, que é o caminho mais bizarro que tem nesse jogo, cara. Bora lá? E o Rode é rapidinho, né, nem precisa editar muito. E aí, vocês estão vendo a Janet, para quem não conhece, uma personagem do game Virtua Cop, um jogo que se jogava com pistola, né, um jogo de arcade, saiu para Saturno, se jogava com, era para se jogar com pistolas, colocar a mulher aqui para jogar, cara, no jogo, no jogo de luta, cara. E aí, tem, estamos jogando contra esse urso aí, né, esse urso que não se mexe, né, olha, eu estou perdendo pra caramba, eu vou começar a pelar, vou começar a pelar, vou começar a pelar o urso maldito. Não está acreditando em mim, né. Você acha que está arrepentando, né. Então, toma aqui, ó. Deixa eu mostrar porque a Janet apelou, né, aqui, ó. Ela usa a pistola do Virtua Cop, cara. Ah, maldito. Estou brincando. Então, toma, brinca com isso aqui. Quer mais apelação que isso? A máquina começou a roubar, mano, é só dar tiro na cara dela. Toma. E abaixou? Toma. Toma. É, trambaço na cara. Haha, perfeito. A máquina não tem o que fazer, cara. Mais apelação que isso é impossível, cara. Bom, esse jogo aí, como vocês já viram da última vez, né, é um dos meus jogos de luta favoritos do Saturno, cara. É rápido, é dinâmico, é divertido. E tem bonecos apto-loz aqui pra você brincar. Tipo a Janet. Tem o Renta Hero também, né, se não me engano, foi o último chefe do último jogo que a gente fez, né, jogando ele. E a gente vai enfrentando aí, ó, vencendo o barco. Tem um dos personagens do Sonic the Fighters. Um jogo que saiu de luta do Sonic, não que saiu para as arcades da placa Model 2, que ia sair para o Saturno também, mas acabou que não saiu, cara. Uma pena. O que eu tenho que fazer contra a Janet, cara? A Janet é apelação pura. E agora vamos enfrentar a Rony. Ó, que em algumas versões é chamada de Candy também, né. Ó, vamos usar um pouquinho da brutalidade policial aqui na Rony. A Janet é um policial, né, do jogo Virtua Cop 2. Ó, tapão na cara, malandro. Vem cá, vem cá. Vem cá, você quer brincar com a polícia? Ah! Tem vários agarrões especiais. Tem esse que dá um tapão na cara. Tem esse aqui que joga para trás. Tem esse aqui, ó, tapão no meio da fuça. Fora, né? Ah, puxalina, você quer dar chute? Quer dar chute? Vem dar chute aqui, ó. Dá chute nesse aqui, ó. Ah, 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 ah. Bala, malandro. Dá para bala. Quebra tudo, quebra roupa, parede. É muito agra, cara. Dá até gol para tudo. Ah, 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 ah. É uma das mais divertidas para você aprender a jogar, né, no Fighting Vipers. Hely e o Renta Hero são os dois personagens mais apelões desse jogo. Ih, que isso? Ferre de boliche. Não gostei. Toma um tiro na fuça. Esse personagem, eu realmente não sei de onde que tiraram ele, com certeza de algum jogo da cega, né. Um jogo louco aí da cega. Bala. Mas eu sinceramente não sei de que jogo ele é. Se você souber, diz aí nos comentários. Você vê que a gameplay, não demora nada, malandro. Ele é muito ladro. Eita, brutalidadezinha bonita. Tá bom na fuça. Como eu falei, a base desse jogo, né, foi usado, foi o Fighting Vipers mesmo, da versão do Saturn. Então a jogabilidade dele, apesar de ter personagens do Virtua Fighter, Virtua Fighter Kid, Sonic the Fighters, mais um, o Bean, e alguns chamam de pica-pau, não, 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 o Bean, do Sonic the Fighters, o jogo de luta do Sonic, que ia sair com o Saturn, mas acabou que foi cancelado. Perto de sair, ele foi cancelado. Aí teve alguns personagens, que fizeram participação no Fighter Megamix, né. Alguns personagens acabaram fazendo participação, e foram reaproveitados nesse game. O cenário é do Green Hill Zone, do Sonic, que vocês estão vendo aí. Muito legal, essas referências. Vamos fazer uma brutalidadezinha com ele aqui. Otário. Tira uma fuça. E ele também é meio ladrãozinho, ele taca bomba na tela da gente, esse personagem aí. O que foi? Estou dando picada? Otário. Ha ha. Com a Jared, não tem caô. É muito fácil de virar. E agora vamos enfrentar a Kid Sara. É a versão Kid, da sala do Virtua Fighter, né. De outro jogo que... Esse saiu pro Saturn, foi o... 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 o Virtua Fighter Kids, né. Esse chegou a sair pro Saturn. Esse game saiu também na placa Titã STB, né. E fez até um relativo sucesso. A gente ficou a Fighter 2, com versão dos bonecos em SD, assim, super reforma. E ela jogava lá embaixo. Ah, maldita. Isso. Ah. Bala, Otário. Ha ha ha. Vai brincar com a Janet. Janet, bicho, pega. Bala. Não estou chegando na fuça. Não tomou nem um tiro hoje. Ha ha ha. Boa, né. Esses personagens do Virtua Fighter Kids, eles são ruins, porque eles são... os alcances do sub-shoot deles, são bem curtinhos. Mas em compensação, eles são fortes pra caramba, cara. Tira o sangue fácil da gente. E agora o chefão, quem é? Olha a luta final. O Roller, o carro do Daytona USA, cara. Ha ha ha. Mais bizarro impossível. Como é que você vai lutar contra um carro, cara? Só... só nesse jogo louco aqui mesmo. Vem cá. Brutalidade. Vira de costa, pisa na cara. Vou dar uma pisadinha ali. Pra acabar de ferrar mesmo. Ih, não tomou tiro não, é? Então, vala. Vai lá pra fora. Vai dar uma corridinha. Pra esfriar a cabeça. Vem cá. Tapou na cara. Tof. E aí com ela, cara, não tem mistério, cara. Ih, rapaz, o negócio ficou sério ali, ele quebrou a carcaça ali. Ha 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 ha. Nesse modo, isso aí é um recurso que tem no Fighting Viper, né? Você explodir a tua armadura pra ficar mais rápido, então você podia fazer vários combos impossíveis, que não dava pra fazer de modo tradicional. A Tio Ronas também tem esse recurso também. Mas não adiantou muita coisa, né? Ha ha ha. E aí serramos, mais uma vez aí, com a Janet Apelona. E com o final do game, né? Eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, né? Se você gostou, já sabe, deixe o seu like. E caso não esteja inscrito no canal e gostou aí do conteúdo, se inscreva também, né? Não dê esse mole, né? Participe aí da nossa comunidade, deixe seus comentários aí, o que você achou dessa gameplay, se você já conhecia esse jogo, se não conhecia, se já tinha visto a Janet antes, né? No Virtua Cop, ou se só viu aí, né? Também. E não esqueça de deixar também nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, tá ok? Fico no aguardo dos comentários de vocês e vou me despedindo de vocês agora, tá bom? Agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.